Eu tenho um monitor, inclusive, sobrando. Deixei em Santos lá para usar quando eu vou para lá. Poderia até deixar aqui. Não sei. Deixei em Santos lá. Não sei. 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 dos auditores de contas externos e demais agentes públicos, servidores ou autoridades que nos acompanham. A pessoa do colega Fábio Vargas de Souza, gostaria de saudar e agradecer a toda a equipe da Escola de Contas Públicas do Tribunal pela excelente coordenação operacional do projeto e do evento. Esclareço que, além dessa abertura, o evento será dividido em duas etapas. Na primeira, o professor Conte fará a sua exposição e, na segunda etapa, ele responderá as perguntas, sejam algumas perguntas apresentadas por mim, como mediador, mas também as perguntas apresentadas pelo YouTube. E vale ressaltar que é bem-vinda a participação de todos pelo chat no YouTube, com perguntas que serão apresentadas ao professor, mas também com comentários e sugestões que são acompanhados pela equipe da Escola de Contas. Sem mais delongas, registro que o professor José Maurício Conte é graduado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e em Direito, pela Faculdade de Direito, também da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, faculdade na qual ainda se titulou como mestre e doutor em Direito e como livre docente em Direito Financeiro, além de exercer ali a docência como professor de Direito Financeiro na graduação e no programa de mestrado e doutorado. Aposentado da carreira de magistratura no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o professor Conte agora é consultor em Direito Financeiro. Além disso, ele é autor de diversos artigos científicos, livros e capítulos de livros, na Individe, a coluna fiscal do Portal Jurídico Jota, com o professor Marcos Saba. Com a palavra, professor Conte. Muito obrigado, Donato. Renovo os meus agradecimentos e a satisfação de poder participar dessa iniciativa excelente do Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, pela qual eu parabenizo o seu presidente Rodrigo Chamon, todos os seus servidores, toda a sua equipe técnica e também a você, que tem participado ativamente e tem dado ênfase a esse projeto que é extremamente relevante e importante, porque é um projeto que permite com que todos aqueles que trabalharam destacadamente no direito financeiro, produziram teses, possam apresentar seus trabalhos. E isto acaba fazendo com que um trabalho que está materializado numa obra, num livro, fique mais facilmente ainda acessível ao público com essas aulas, essas palestras e essas discussões que nós abrimos ao público. E é uma particular satisfação, hoje, estar na condição de alguém que está apresentando o seu próprio trabalho e ainda registrando essa coincidência de estar fazendo isso numa data bastante especial em que se comemoram 33 anos da promulgação da Constituição de 88. E é justamente nessa linha que me motivou escrever esse tema sobre o planejamento orçamentário da administração pública. Porque, desde que me interessei e comecei a estudar e me dedicar ao direito financeiro, uma das observações que eu sempre pude notar foi o fato de que daqueles dispositivos da Constituição, entre os mais importantes e talvez menos aplicados, que ainda precisa se tornar mais efetivo e ter uma relevância enorme para que o país possa melhorar, está justamente a questão do planejamento. Nós observamos que nós temos uma Constituição em outros pontos e nesse especificamente bastante detalhada e bem estruturada para poder organizar o planejamento da administração pública e o planejamento do país. E isso é fundamental para que se possam cumprir os objetivos fundamentais da nossa Constituição. No entanto, o que nós vemos hoje é que, apesar de haver essas previsões constitucionais e na legislação infraconstitucional a respeito do planejamento, a prática ainda não mostra que isso seja efetivo. Por isso, esse é um assunto bastante interessante para ser estudado, para ser aprofundado, porque eu acho importante e necessário que se chame a atenção para esse ponto. É preciso que as pessoas saibam que a nossa Constituição, para cumprir os seus objetivos, ela depende de uma ação coordenada e em cooperação de toda a sua administração pública, de todos os entes federados que a compõem. E isso é impossível sem um planejamento. Por isso é que o planejamento se torna um instrumento fundamental para que essa Constituição, que hoje faz 33 anos, possa efetivamente atingir seus objetivos. Então, essa foi uma razão que me motivou a me dedicar a esse assunto. É um assunto que até hoje eu tenho um apreço muito grande, tenho uma dedicação bastante significativa para estudar aspectos do planejamento e procuro, sempre que possível, incentivar e orientar as pessoas no sentido de observar a necessidade do planejamento da administração pública para nós conseguimos fazer um país melhor e que atinja os objetivos que estão propostos nessa Constituição. Então, eu vou falar um pouco sobre esse assunto hoje. Essa tese foi escrita, foi terminada de ser escrita, levou muito tempo para ser escrita, mas foi terminada de ser escrita, foi defendida no ano de 2017. Depois houve uma revisão e foi publicada recentemente. Mesmo assim, e é interessante notar, nós vamos observar que da data da publicação do livro Planejamento Orçamentário da Administração Pública, em 2020, portanto, no ano passado, nós, para poder ministrar essa aula, ainda precisamos fazer alguns ajustes e atualizações, o que demonstra que esse tema tem sofrido bastante e intensa modificação e atuação por parte dos legisladores. O que nem sempre é positivo, porque o planejamento deve procurar ser estável e não é interessante que existam muitas alterações. Mas, mesmo assim, isso ocorre. Isso talvez decorra um pouco do fato da falta de efetividade e do fato das normas de planejamento ainda não estarem devidamente assentadas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. É claro que não é fácil falar de um livro que tem algo em torno de 500 páginas ou mais num espaço aqui de algo em torno de uma hora. Então, é possível que acabem alguns assuntos pecando pela superficialidade, mas, na medida do possível, vamos tornar isso o mais facilmente compreensível pelas pessoas. E, para facilitar isso, então, eu vou compartilhar a tela aqui em que nós vamos expor esse conteúdo. Deixa eu só... Então, poder... Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui da tela. E aí, vamos tentar, então, permitir com que as pessoas... Isso facilite a compreensão das pessoas. De modo que eu peço que, havendo necessidade de algum contato aí, como agora não estou vendo mais as pessoas, então, isso possa ser feito me chamando a atenção aí, quando necessário. A ideia é, então, falar sobre o que eu intitulei Planejamento Orçamentário da Administração Pública e da Administração Pública, mais especificamente, da Administração Pública brasileira, né? Porque nós vamos destacar como isso está ocorrendo no Brasil. Isso está materializado nesse livro, que vocês podem adquirir a versão impressa no site da Editora Blucher, ou também nós temos a versão, como já foi anunciada, a versão em PDF, gratuita, para quem quiser acessar esse livro. Planejamento Orçamentário da Administração Pública no Brasil. Em primeiro lugar, o que é preciso destacar? Primeiro, eu preciso saber o que é o planejamento, mais especificamente, o planejamento do setor público, né? E a importância desse planejamento do setor público para a organização do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele é composto, e ele tem, uma multiplicidade de administrações públicas, pelo fato de ter sido organizado na forma federativa. E o Estado brasileiro, então, com essa multiplicidade de administrações públicas, ele acaba se configurando numa máquina pública de grandes dimensões e enorme complexidade. Por isso é que torna-se absolutamente imprescindível existirem mecanismos de planejamento sem o que não é possível conduzir uma máquina com essa dimensão e com essa complexidade. E o planejamento, além de ele ser necessário para poder fazer essa condução da administração pública, ele é fundamental para orientar os gestores que vão conduzir essas várias administrações públicas. Eles precisam ter um rumo, uma direção a seguir previamente fixada, sem o que eles não vão conseguir atuar de forma eficiente. E considerando que o Brasil é organizado na forma de uma federação e além de ser uma federação o nosso regime presidencialista prevê uma rígida separação de poderes que faz com que tenhamos órgãos com autonomia e independência permite identificar algo que não é simples que é viabilizar a coordenação e cooperação entre todos esses entes e órgãos. Isto não é possível fazer nessas condições numa máquina como é a administração pública brasileira o conjunto das administrações públicas brasileiras sem um sistema de planejamento em que se fixe a direção ou as direções rumos e estratégias para a condução do Estado brasileiro tornando o planejamento um instrumento imprescindível para atingir os objetivos constitucionais para os quais existe o Estado brasileiro que são aqueles estabelecidos no artigo terceiro da nossa constituição na nossa constituição bom e o que é o planejamento a palavra planejamento ela tem uma multiplicidade de significados é uma expressão de uso multidisciplinar e que ela tem uma amplitude significativa então existem várias ocasiões várias ciências e vários setores que utilizam a palavra planejamento no sentido que lhes é útil e nós precisamos então nos apropriar de um desses significados da palavra planejamento para poder compreender o que significa isso que nós vamos estudar que é o planejamento orçamentário da administração pública o planejamento que nos interessa o conteúdo da expressão planejamento para os fins que nos interessa é aquele planejamento no âmbito das finanças públicas planejamento do setor público ou também vamos chamar de planejamento governamental e esse planejamento do setor público podemos caracterizar ou conceituar como sendo aquele planejamento que compreende um conjunto de atos que se coordenam para fixar e alcançar os objetivos almejados pelo Estado no caso o Estado brasileiro para isso uma pequena digressão aqui eu abri um parênteses para explicitar o conteúdo de algumas expressões que são utilizadas de forma indiscriminada ao se tratar desse assunto só para que elas tenham um conteúdo um pouco mais delimitado e não exista uma grande confusão no uso dessas expressões por exemplo a expressão plano o plano ele pode ser identificado como uma expressão documental do planejamento a peça técnica do planejamento já quando se fala em política pública nós estamos nos referindo a algo que é diferente e é mais amplo e não se confunde com o planejamento a política pública e aí eu utilizo algumas definições da professora Maria Paula Dallari But da Universidade de São Paulo que conceitua política pública como sendo a política um conceito que define política pública como sendo mais ampla do que o plano e é um processo de escolha por meio um processo de escolha dos meios para a realização dos objetivos de governo com participação de agentes públicos e privados então aí já vemos que o planejamento ele também pode incorporar o planejamento do setor público também pode incorporar agentes privados nós vamos identificar isso com mais clareza e a política pública é também ou pode ser vista como um conjunto de programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados já a expressão programação ela deve ser interpretada como um elemento do planejamento uma expressão voltada a prazos mais curtos e a viabilização orçamentária sobre os aspectos orçamentários do planejamento e o que eu estou chamando e vou passar a chamar a partir de agora de planejamento governamental ele se desdobra em dois grandes campos um deles que eu vou denominar de planejamento econômico governamental e o outro que eu vou denominar de planejamento orçamentário da administração pública é sobre este último que é o objeto desse estudo dessa tese e sobre o qual nós vamos falar mas antes disso vamos fazer essa contextualização para poder compreender melhor o que significa exatamente esse planejamento orçamentário da administração pública em primeiro lugar falando de uma maneira um pouco rápida antes de entrar no conteúdo propriamente do planejamento só uma um breve apanhado da evolução histórica para que as pessoas verifiquem como evoluiu o planejamento historicamente para chegar no ponto em que ele está hoje nós temos registros importantes de atos de planejamento que se destacaram muito na nova política econômica e nos planos quinquenais soviéticos um estado que se construiu a partir de um determinado momento na forma de planejamento integral da atividade do estado bastante amplo e bastante efetivo mas nós tivemos uma evolução muito grande do sistema de planejamento no mundo todo principalmente no período pós-guerra destacando o plano Monet e o plano Marshall porque quando houve a necessidade de reconstrução de países que haviam sido destruídos pelas guerras e houve o aporte de recursos para a reconstrução desses países havia uma necessidade até para garantia de bom uso desses recursos que a injeção de recursos fosse colocada de forma planejada para que as atividades realizadas naqueles países com a finalidade de reconstrução de retomada do seu desenvolvimento social e econômico ocorresse de forma planejada e com bom uso daqueles recursos e aí então foi que começaram a evoluir significativamente as normas e técnicas do planejamento e aí nós tivemos alguns destaques importantes como nos Estados Unidos a comissão Hoover que institucionalizou o sistema de orçamento programa o PPBS o Program and Planning Budgeting System do secretário americano Robert McNamara nós tivemos também a técnica que se tentou desenvolver ainda que sem grande sucesso no governo do presidente Carter do orçamento base zero nós vamos identificar isso ou vamos falar um pouco mais sobre isso posteriormente quando tratarmos das várias formas de evolução das técnicas de planejamento orçamentário e no Brasil especificamente em termos de destaque da evolução histórica nós podemos identificar alguns fatos importantes como por exemplo a criação do DASP Departamento de Administração do Setor Público em 1938 a instituição do plano de obras e equipamentos o POI em 1939 mas foi efetivamente em meados da década de 40 acompanhando o que ocorreu no mundo todo no período pós-guerra que nós tivemos uma intensificação do planejamento do setor público no Brasil nós tivemos destaque para o plano SALT saúde, alimentação, transporte e energia em 1950 o programa de metas do governo Juscelino Kubitschek em 1956 a criação do Ministério do Planejamento em 1962 a publicação da até hoje vigente lei de organização dos orçamentos públicos que é a lei 4.320 de 1964 e nós podemos identificar como principais características desse período o fato de haver uma predominância do poder executivo em matéria orçamentária em matéria de planejamento um grande grau de ausência de disciplina fiscal que ainda não estava submetida a normas e critérios rígidos de organização das finanças públicas uma influência da comissão econômica para a América Latina a CEPAL nas normas de organização dos orçamentos e do planejamento e depois nós tivemos como destaque no período do governo militar a publicação do decreto lei 200 de 1967 que organiza a administração pública e tem importantes dispositivos a respeito de normas de planejamento o plano decenal de 1967 e os planos nacionais de desenvolvimento que se tentaram implementar nesse período mas nos anos 80 ainda sob o regime militar houve uma perda de importância bastante significativa do sistema de planejamento em especial planejamento orçamentário por conta da crise econômica que ocorreu excesso de endividamento inflação que chegou a níveis elevadíssimos principalmente no final da década de 80 para então nos anos 90 nós começarmos a ter uma certa retomada do planejamento governamental como algo importante e relevante para o desenvolvimento econômico e social do estado brasileiro e nesse sentido os destaques cabem para a constituição de 88 que estabeleceu um sistema de planejamento governamental que no seu aspecto orçamentário prevê as leis do PPA plano plurianual LDO lei de diretrizes e a lei orçamentária anual um destaque importante também deve ser feito para o plano diretor de reforma do estado em 1995 até que por fim nesse período meados da década de 90 com a implementação do plano real passamos a ter uma estabilidade monetária que é fundamental sem a qual não é possível organizar um planejamento de qualquer natureza em especial o orçamentário e depois a lei de responsabilidade fiscal no ano 2000 que trouxe normas importantes sobre planejamento e aí então juntou a situação de fato de haver uma estabilidade monetária com um grau de rigidez e organização mais importante e mais coeso das normas de planejamento e a partir daí então nós vamos chegar no momento em que nós estamos hoje com alguns altos e baixos e com uma tentativa de efetiva implementação de um planejamento mais coeso e mais realista para o funcionamento do Estado brasileiro que eu reputo algo que ainda não se concretizou e não se implementou efetivamente por isso a necessidade de continuar a luta por esse planejamento sem o qual o país não vai se desenvolver com eficiência e com a adequada e melhor utilização dos recursos públicos então nesta evolução histórica brasileira continuando para chegarmos nos dias atuais é importante contextualizar o planejamento como algo que está intrínseco a um contexto de responsabilidade fiscal a constituição de 88 nos artigos 163 a 169 ela estabeleceu normas para regular as finanças públicas e então a exigência de lei complementar para dispor sobre finanças públicas se materializou na lei complementar 101 conhecida como lei de responsabilidade fiscal e veio em um momento de final de um período de alta inflação em que havia ainda um grande descontrole de contas a contabilidade pública começou a se organizar estava bastante desorganizado e portanto criou um ambiente propício para exigir que se estabelecesse regimes de responsabilidade na gestão fiscal porque até então até o ano de 2000 não havia mecanismos eficazes que impedissem com rigidez os governantes de gastarem sem controle portanto nós estávamos sem um respaldo do ordenamento jurídico para atos de responsabilidade fiscal isso passou a ocorrer de uma maneira mais significativa justamente após a publicação da lei de responsabilidade fiscal que tem por objetivo coibir esse tipo de comportamento estabelecendo limites para os governantes no âmbito das finanças públicas e continuando a contextualização unindo a responsabilidade fiscal com o planejamento que o planejamento é um dos pilares nos quais se sustenta a responsabilidade na gestão fiscal nós vamos identificar na lei de responsabilidade fiscal como sendo seus objetivos básicos expressos no seu próprio artigo 1º parágrafo único a redução do déficit público estabilização do montante da dívida e normas de gestão fiscal responsável em que se deverá prevenir riscos e corrigir desvios capazes de levar ao desequilíbrio das contas públicas e como é que isto se materializa por meio da lei de responsabilidade fiscal nós podemos identificar como os princípios e diretrizes da lei de responsabilidade fiscal três principais e mais importantes conjunto de normas as normas de planejamento da ação governamental as normas de limitação das despesas públicas principalmente no que se refere às despesas com o pessoal e ao endividamento público e aquelas que exigem e operacionalizam e concretizam mecanismos de transparência fiscal que são fundamentais para a boa gestão das finanças públicas então feita essa contextualização e identificada essa importância do planejamento e inserção do planejamento como um dos pilares do sistema de gestão fiscal responsável e como um dos instrumentos mais importantes e eu diria até o instrumento fundamental para fazer com que aqueles objetivos que estão expressos no artigo terceiro da constituição acabem resultando em ações concretas e efetivas para atender as necessidades públicas da população nós temos o planejamento como um instrumento central fundamental imprescindível e como é que esse planejamento está organizado em termos do ordenamento jurídico brasileiro nós temos o que vamos chamar de planos econômicos nacionais e regionais vamos voltar a ver isso estão previstos ou está previsto no artigo 174 da constituição quando trata da ordem econômica e financeira nós temos os planejamentos setoriais que no mais às vezes são de âmbito nacional portanto eles integram esse planejamento econômico governamental ainda que para áreas específicas da administração e nós temos a concretização ou materialização orçamentária desse planejamento que é a que vai dar concretude aos atos de planejamento que é é o planejamento orçamentário previsto no artigo 165 da constituição que prevê três leis fundamentais sobre os quais se estrutura esse sistema de planejamento orçamentário que é o plano plurianual o PPA a lei de diretrizes orçamentárias a LDO e o orçamento propriamente dito a lei orçamentária anual a LOA e o que seria então esse primeiro aspecto do planejamento que eu estou chamando de planejamento econômico governamental e esse é um dos pontos que eu destaco porque eu achei ter sido uma grande contribuição que eu pude dar ao pensamento no âmbito do planejamento da administração pública do estado brasileiro é mostrar claramente que existem dois enfoques do planejamento que se complementam um é este que eu estou denominando de planejamento econômico governamental fundado no artigo 174 da constituição que conforme nós vamos verificar é um planejamento de estado e um outro planejamento que é um planejamento instrumental de natureza orçamentária previsto no artigo 165 que vai materializar esse planejamento do estado em atos concretos previstos no orçamento que vão alocar recursos para satisfazer as necessidades públicas então começando com esse planejamento econômico governamental esse é um planejamento do desenvolvimento econômico nacional e é um planejamento portanto que ele tem um conteúdo com uma maior densidade axiológica nesse planejamento são levados em considerações valores e é uma decisão política você tem que colocar os interesses para verificar como eles vão prevalecer e vão então fazer com que se tomem definições de caráter geral para os rumos do estado brasileiro então é um planejamento de estado e que deveria se materializar numa importante norma de caráter nacional que seria um plano nacional um plano econômico um plano de desenvolvimento do país esse planejamento ele é um planejamento como está no próprio artigo 174 determinante para o setor público portanto ele abrange todos os entes federados e indicativo para o setor privado e o fundamento expresso está no artigo 174 que diz como agente normativo e regulador da atividade econômica o estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização incentivo e planejamento sendo esse determinante para o setor público e indicativo para o setor privado ou seja você tem uma norma que vai planejar o desenvolvimento do país como um todo que tem a função de organizar o estado brasileiro sendo determinante tanto de cumprimento obrigatório para o setor público e indicativo para o setor privado portanto vai fazer com que se usem instrumentos que o poder público tem para fazer com que o setor privado também se engaje nesse planejamento com mecanismos como por exemplo os de incentivos de diversas naturezas mas complementando o que eu havia iniciado dizer agora há pouco deveria haver planos nacionais porque desde a constituição de 88 nós nunca tivemos a concretização da edição de uma lei de caráter nacional e amplo nos termos do artigo 174 que materializasse esse planejamento amplo e econômico de âmbito nacional para o país isso faz muita falta isso prejudica enormemente a condução de um país porque não temos efetivamente até hoje vigente um planejamento de âmbito nacional que permita fixar as diretrizes que o país deve seguir na sua integralidade contextualizado no país como um todo então isso é bastante prejudicial isso é algo que certamente prejudica a condução da gigantesca máquina pública da administração pública brasileira bom visto o que é esse planejamento de âmbito nacional do país previsto no artigo 174 vamos ver aquele outro aspecto do planejamento que é o planejamento que podemos denominar de planejamento orçamentário da administração pública então é importante notar que o Brasil ele é uma república federativa está organizado na forma de uma federação com vários entes federados temos três esferas de governo governo central a união federal governos regionais os estados e os governos locais os municípios cada um desses entes federados ele tem uma administração pública própria uma multiplicidade de órgãos que vão materializar essa administração pública e as finanças públicas elas se organizam por meio das leis orçamentárias de cada ente federado portanto todo esse instrumental de planejamento orçamentário ele vale para cada ente federado cada ente federado tem que ter esse sistema de planejamento orçamentário com essas três leis o PPA a LDO e a LOA e aí então fica importante ressaltar que essa organização do planejamento orçamentário ele existe para cada um ou no âmbito de cada um dos entes federados e as leis orçamentárias elas se aplicam a administração pública diferente das leis de planejamento econômico que elas se aplicam ao estado como um todo e podem conduzir a iniciativa privada as leis de planejamento orçamentário tem uma aplicação própria e restrita à administração pública o conjunto de bens materiais e humanos que o estado tem para poder fazer frente às suas necessidades para cumprir as suas funções e é importante destacar também que esse planejamento orçamentário ele tem um caráter essencialmente instrumental ou seja ele não tem uma preocupação axiológica de tomada de decisões políticas pelo menos com grande densidade e intensidade ele tem a função de dar de instrumentalizar e de fazer cumprir aqueles objetivos fundamentais que foram delimitados pelo planejamento de âmbito nacional e que tem que ser concretizados efetivamente com a entrega dos bens à sociedade então a função é fazer percorrer esse caminho para chegarmos em um planejamento econômico e a entregarmos a população por meio do percurso por essas três leis de planejamento orçamentário da administração pública então a essência do planejamento orçamentário é uma essência de ser um instrumento de concretização dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro como é que funciona esse sistema constitucionalmente previsto de planejamento orçamentário da administração pública como já visto só reproduzindo aqui para podermos entrar em detalhes um pouco maiores sobre cada uma dessas leis ele está fundado em três leis o plano plurianual a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual que é o plano plurianual previsto no artigo 165 parágrafo 1º ele tem a função de estabelecer de forma regionalizada as diretrizes objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital tanto não interessa para o PPA as despesas correntes mas sim as de capital e as despesas dela decorrentes para e também para os programas de duração continuada ou seja aqueles que tem duração para períodos superiores ao do exercício financeiro é previsto para o período de um mandato portanto de quatro anos ainda que não coincidente com o período do mandato porque ele tem vigência a partir do segundo ano do mandato até o final do primeiro ano do primeiro ano do exercício do mandato subsequente a forma de tramitação é para ser apresentado até quatro meses antes de fim o exercício financeiro o primeiro exercício financeiro e aprovação até o final da sessão legislativa uma norma que está ainda prevista de forma provisória no ato das exposições constitucionais transitórias e que ainda não foi regulamentada com definitividade pela legislação infraconstitucional e a lei de diretrizes orçamentárias a lei de diretrizes orçamentárias está prevista no artigo 165 parágrafo segundo foi recentemente alterada pela emenda constitucional 109 desse ano de 2021 e ela é uma lei que compreende as metas e prioridades da administração pública federal porque aqui nós estamos diante da redação federal da constituição mas é uma norma que se aplica para todos os entes da federação então ela compreende as metas e prioridades e estabelece as diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública essa foi a novidade introduzida recentemente pela emenda constitucional 109 trouxe essa função e esse papel a LDO de estabelecer a necessidade de guardar coesão e dar concretude a um sistema de sustentabilidade da dívida pública e continuando aí vem a sua principal função orientar a elaboração da lei orçamentária anual e também dispor sobre as alterações na legislação tributária estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e outras funções que nós vamos ver em seguida introduzidas principalmente pela lei de responsabilidade fiscal sua vigência é anual portanto a lei a LDO ela se renova todos os anos em todos os entes da federação mas a vigência não é propriamente equivalente ao período de um exercício financeiro por conta das várias funções inclusive em relação não só a orientação da elaboração da lei orçamentária como também a condução da execução orçamentária ela se estende até o final do exercício financeiro subsequente e ela deve ser apresentada no âmbito federal oito meses e meio antes de fim do exercício financeiro para ser aprovado até o final do primeiro período da sessão legislativa até o final do primeiro semestre justamente porque ela tem que estar aprovada antes de ser feita a proposta de lei orçamentária já que ela orienta a elaboração da lei orçamentária e por fim a lei orçamentária com prevista perdão continuando ainda na lei de diretrizes orçamentárias com as suas novas funções a que eu havia me referido que foram acrescidas principalmente pela lei de responsabilidade fiscal nós vemos a importância crescente da LDO por exemplo hoje ela tem que trazer previsões de equilíbrio de receitas e despesas estabelecer critérios para o contingenciamento não deixar que o contingenciamento fique livre e apenas sob decisão discricionária do chefe do poder executivo na condução da execução orçamentária hoje ele tem parâmetros para isso que tem que estar fixados na LDO deve estabelecer normas para regular o controle de custos e avaliar os resultados dando mais efetividade ao conteúdo da lei orçamentária estabelecer regras para transferência de recursos para entidades públicas e privadas e importante ter o chamado anexo de metas fiscais onde haverá informações importantes principalmente a fixação das metas de resultado primário e nominal o que vai fazer com que nós tenhamos na LDO a importante definição do que vai ser reservado para o pagamento da dívida pública quando é reservado já que estamos há alguns anos em constante déficit e portanto sem qualquer tipo de reserva para pagamento da dívida pública e com uma intensificação do endividamento isto é uma norma da administração pública federal temporária vale apenas por um ano mas tem sido extremamente relevante para a condução da administração pública porque todo gasto de recursos acaba ficando comprometido na sua execução pela necessidade da observância de cumprimento das previsões do anexo de metas fiscais então vejam um anexo de uma lei anual federal acaba assumindo uma importância extremamente relevante em termos da condução das finanças da administração pública do país como um todo conforme previsto em razão do anexo de metas fiscais também a previsão de um anexo de riscos fiscais para permitir e aí faz parte do sistema de planejamento ter algum grau de previsibilidade sobre as possíveis intercorrências que podem surpreender o administrador público para que ele tenha precaução contra esses eventos que podem comprometer as finanças públicas e se preparar para eles então isso tem que vir constando do anexo de riscos fiscais e mais recentemente introduzido agora pela emenda constitucional 102 recentemente o anexo de agregados fiscais e de investimentos para dar também uma maior concretude jurídica as normas de planejamento no que se refere principalmente a esses agregados fiscais e também aos investimentos públicos evitar que eles deixem de constar do orçamento ou se dê pouca importância e com isso acabe prejudicando a continuidade desse tipo de investimento e por fim agora então passando especificamente para o orçamento público propriamente dito a lei orçamentária anual prevista no artigo 165 parágrafo 5º que embora sendo um documento único em função do princípio da unidade orçamentária é dividido em três partes o orçamento fiscal o de investimento e da seguridade social vigência de todos conhecida anual que atualmente no Brasil em função de dispositivo da lei 4.320 o artigo 34 a vigência coincide com o ano civil vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro tanto nós temos uma norma que é uma norma que acaba funcionando como um sistema de planejamento de curto prazo vale para o período anual ela deve ser proposta todos os anos em todos os entes da federação quatro meses antes de fim do exercício financeiro para ser aprovado até o final da sessão legislativa e produzir os seus efeitos no exercício financeiro subsequente e uma novidade agora recentemente introduzida e que é muito útil para o sistema de planejamento dá maior força coesão e previsibilidade ao sistema de planejamento é a possibilidade veio como faculdade prevista aí ou introduzida pela emenda constitucional 102 que colocou o parágrafo décimo quarto no artigo 165 de que a lei orçamentária pode ter previsões de despesas de investimentos plurianuais então com isso você tem mais um elemento que coloca a lei orçamentária dentro desse contexto de norma de planejamento orçamentário da administração pública muito rapidamente porque isso vai ter relevância para alguns itens que vão ser mencionados como é que as despesas constam do orçamento então há vários tipos de demonstrativos os mais importantes são aqueles que colocam a despesa no orçamento pela sua classificação econômica conforme previsto no artigo 12 da 4.320 que divide as despesas correntes e despesas de capital despesas correntes aquelas essencialmente vinculadas a manutenção da máquina pública como as despesas de custeio e as transferências correntes e as despesas de capital materializadas nos investimentos em inversões financeiras e nas transferências de capital isto é relevante porque nós vamos verificar que para fins de planejamento são mais úteis e importantes as despesas de capital tanto que são essas que devem constar no plano plurianual outra classificação importante que nós vemos constar no orçamento é aquela que coloca as despesas pela classificação institucional ou seja estabelece a alocação de recursos nos órgãos que podem ser o central os setoriais ou as unidades orçamentárias todo recurso está materializado conforme nós vamos verificar num programa e esse programa está alocado para uma unidade orçamentária e com isso nós temos o gerenciamento do sistema orçamentário e para fins de organização do sistema de elaboração principalmente de execução do orçamento a reunião de unidades orçamentárias pode ser feita em órgãos setoriais e por fim o órgão central coordena todo esse processo de elaboração e execução dos orçamentos públicos então é importante porque por meio desse classificador nós vamos identificar uma informação importante que é verificar como cada órgão gasta e quanto é alocado de recursos para cada órgão da administração pública e por fim a classificação mais relevante nos termos do que interessa para o planejamento é a classificação da despesa pública pelo critério funcional e por programas que faz criar toda uma estrutura programática na constituição com programas de governo programas de trabalho de governo programas esses que vão ter várias ações governamentais cada uma delas formadas por atividades e ou projetos que vão conter o seu produto e a meta física especificação do objetivo e público-alvo e então finalmente a dotação ou quanto vai se alocar de recursos para aquela finalidade esta classificação é relevante porque com a definição desses conteúdos todos nos programas se respondem a todas as perguntas relacionadas a quem como quando onde e para que os recursos vão ser alocados então é por meio da classificação programática que se consegue fazer o vínculo da entrega de recursos com o atingimento daqueles objetivos e finalidades que se espera para que se possam atender as necessidades públicas então esta é realmente a classificação mais importante e ela acaba materializando a ideia de orçamento programa que é fundamental para o orçamento como instrumento de planejamento orçamentário da administração pública algumas questões ou algum conteúdo a respeito da evolução do sistema de planejamento orçamentário da administração pública não no sentido histórico mas no sentido técnico claro que isso também se mistura com seu aspecto histórico os orçamentos e o sistema de planejamento ele partiu de uma criação inicial de peças de natureza contábil de caráter estático para se transformar no que eles são hoje instrumentos de controle gestão e programação financeira e um destaque importante se deu com a chamada e conhecida comissão taft do período pós-segunda guerra e também da comissão ruver já referida onde passou a ter importância a eficiência e a mensuração de custos e resultados do serviço público e se verificou a importância e necessidade do planejamento para reconstrução dos países e isso por isso se deu nesse período pós-guerra e do aperfeiçoamento da contabilidade pública então esse período foi um período bastante relevante em termos de intensificação do desenvolvimento do sistema de planejamento orçamentário da administração pública mostrou-se que era necessário haver um sistema de planejamento para que os recursos pudessem ser entregues e corretamente destinados para as finalidades que se propunham e que isso dependia de uma contabilidade organizada e de técnicas e sistemas de orçamentação que refletissem essas necessidades então isso foi algo extremamente relevante e importante e é curioso notar que essas técnicas que se intensificaram nesse período pós-guerra muitas até hoje não são devida e corretamente aplicadas de modo que nós temos hoje um grande distanciamento entre a teoria que se desenvolveu muito intensamente nesse período veja década de 1950 para o período atual em que nós estamos vivendo em que o que se desenvolveu em termos de teoria e o que se desenvolveu em termos de estudos e aperfeiçoamento do sistema orçamentário até hoje não está efetiva e corretamente aplicada e continuando então no sentido do que os orçamentos evoluíram é importante notar que as funções que hoje o orçamento realiza em termos de sistema de planejamento da administração pública ele passou por uma evolução uma primeira fase cujo aspecto temporal pode ser delimitado nos períodos da década de 1920 a 1935 foi aquele em que essencialmente o sistema de orçamento e planejamento tinha uma perspectiva de controle ou seja o orçamento era essencialmente uma peça destinada a controlar a execução do gasto passando para uma segunda fase a partir da década de 30 onde o orçamento e o sistema de planejamento passou a ser algo importante para a gestão pública com as metodologias que foram sendo criadas com base em funções em programas e com a preocupação na eficiência e no foco de gestão foi então que começaram a aparecer as primeiras 10 e 10 de orçamento de desempenho o performance budget para enfim chegar no período que é mais próximo ao de hoje do orçamento na sua perspectiva de planejamento onde nós tivemos a introdução do PPBS o Program Planning and Budgeting System e a preocupação com a plurianualidade e a função planejadora e nisso nós vamos identificar vou falar de uma maneira um tanto quanto superficial de várias técnicas orçamentárias que envolvem esse sistema de planejamento orçamentário da administração pública o que nós chamamos e se ouve falar ou se denomina de orçamento clássico ou tradicional é aquela previsão de receitas e despesas classificadas por objeto sem necessidade de preocupações finalísticas ou mesmo com a eficiência do gasto depois passamos a ter expressões que definiram o orçamento como sendo um orçamento funcional em que ele deixou de ser essa peça estática para ser considerado para ser visto como instrumento de intervenção na economia e voltado a aperfeiçoar e dar maior eficiência do gasto e aí nós já observamos classificações das despesas por funções atividades e tarefas e não por objeto a importante referência ao conceito de orçamento programa que é o reconhecimento do orçamento como um instrumento de programação econômica de programação da ação governamental e fazer com que o orçamento passasse a vincular o planejamento com a lei orçamentária criou-se então esse vínculo do orçamento com o planejamento fazendo com que a despesa ficasse vinculada e focada em resultados e o programa passou a ter importante função de ser esse elemento que integra o planejamento com o orçamento também vocês vão ouvir referências à expressão orçamento por resultados em que você tem importância e relevância para a formulação de programas com objetivos que destaca os resultados a serem atingidos e tem uma preocupação com o desempenho para alcançar esses resultados então passou a ser importante identificar e permitir que se mensurassem ou criassem mecanismos de medir se efetivamente os resultados estão sendo atingidos também há a referência à expressão orçamento de desempenho mais conhecido nos Estados Unidos que foi de onde surgiu essa expressão o performance budget como um orçamento baseado em funções atividades e projetos com ênfase nos objetivos de forma a identificar se os resultados estão sendo atingidos e se nós estamos tendo um bom desempenho da administração pública para cumprir os programas e atingir os resultados a que se propôs de modo que você vê aí uma grande ênfase nesse orçamento para o produto ou seja para aquilo que se espera com a alocação de recursos para determinadas finalidades também em sentido semelhante são técnicas que se aproximam entre si do PPBS já dito já mencionei em que essa preocupação com a formulação de políticas públicas é voltada aos seus objetivos a estabelecimento de programas a avaliar as alternativas e como cumprir esses programas e a identificação claramente de três fases uma fase de planejamento com a definição desses objetivos a de programação com a concretização desses objetivos na forma de programas e como esses programas vão se ajustar ou vão ser construídos para atingir esses objetivos e por fim a fase de orçamentação que é a definição dos recursos que vão ser incluídos no orçamento uma outra técnica também que se procurou desenvolver no sentido de aperfeiçoar é conhecida por orçamento base zero que é uma técnica para a elaboração do orçamento de modo a fazer com que cada vez que o orçamento vai ser elaborado ele parta do zero ou seja evitar o chamado orçamento até hoje aplicado incrementativo em que a elaboração parte do que ocorreu no exercício anterior a ideia é de que parta do zero para impedir que ocorram distorções decorrentes dessa prorrogação do que vinha acontecendo em exercícios anteriores no entanto as dificuldades de você reconstruir o orçamento todos os anos a partir do zero faz com que essa seja uma técnica até hoje de muito difícil aplicação embora teoricamente muito útil para melhorar o sistema orçamentário e hoje mais recentemente transportando conceitos da administração pública fala-se em planejamento estratégico que é um modelo que direciona as preocupações dos governos para suas prioridades procurando construir o que podemos chamar de carta de navegação do governo ou seja o foco é identificar quais são as prioridades e quais são as estratégias para alcançar essas prioridades então com a preocupação de construção de cenários futuros e definição de objetivos políticos estratégicos e a ideia disso é focar na estratégia e não na orçamentação de modo a dar um pouco mais de flexibilidade em termos de alocação de recursos o que acaba causando algum grau de polêmica porque muitos dizem que esta forma acaba dificultando o sistema de controle e muitas vezes até prejudicando em parte a gestão pública pela falta de concretude das definições então embora seja útil para determinadas finalidades ele acaba tendo alguma polêmica em razão dessas questões que eu mencionei mas enfim é uma técnica mais voltada a gestão pública a administração pública que se procura aplicar na forma de organização dos instrumentos de planejamento principalmente aqueles de prazos mais longos vamos falar agora sobre alguns algumas questões relevantes que envolvem o sistema de planejamento e orçamento que eu vou identificar aqui como questões relacionadas ao planejamento orçamento e a plurianualidade isto é algo que tem causado muitas dúvidas dificuldades e controvérsias quando se fala em planejamento orçamentário da administração pública porque vocês sabem todo planejamento ele pressupõe uma periodicidade não há como planejar sem definir um tempo é preciso delimitar um tempo para o registro das atividades o que nos interessa aqui são as atividades financeiras a fim de que isso possa ser útil como instrumento de controle gestão e portanto de planejamento e o período anual ele é claramente insuficiente para programar a atividade financeira do Estado é necessário pela maior parte das grandes obras e das grandes políticas públicas que se que se considerem períodos superiores ao exercício financeiro para permitir um adequado planejamento os investimentos e os programas de duração continuada eles têm regra geral perspectivas superiores ao exercício financeiro portanto eles não conseguem se encaixar num modelo de periodicidade anual fazendo com que a programação anual constitua nas palavras do professor Michel Bouvier de direito financeiro da Paris 1 Sorbonne programação plurianual é a síntese mais avançada das concepções orçamentárias modernas ou seja não se pode mais hoje em dia falar em orçamento apenas voltado ao orçamento anual mas sim a programação plurianual e a mecanismos de prever plurianualidade em matéria orçamentária o que não é simples conforme nós vamos verificar quando se fala em planejamento nós e principalmente planejamento orçamentário nós podemos identificar três categorias temporais o curto prazo em geral nos referimos ao período anual para definir esse curto prazo o médio prazo que costuma ser algo em torno de cinco anos e o longo prazo normalmente para períodos superiores a dez anos e há uma necessidade de integrar esse sistema de planejamento de prazos mais longos com um orçamento anual então é preciso ter uma forma de compatibilizar de tornar coesa essa anualidade necessária para os orçamentos com a plurianualidade que é fundamental para o planejamento eu até utilizo essa frase do professor português Cabral de Moncada que tem uma importante obra uma obra clássica a respeito do planejamento mais no sentido econômico do Estado e voltado a estabelecer normas no sentido de planejamento do Estado como um todo com vários itens importantes sobre questões relacionadas ao planejamento bom para podermos chegar nesta necessária coesão entre o orçamento anual e a plurianualidade que é intrínseca e necessária ao sistema de planejamento orçamentário primeiro nós vamos ver o que é o chamado princípio da anualidade ele vem expresso na lei 4.320 de 1964 no seu artigo segundo perdão no seu artigo segundo e completado também com o artigo 34 em que se estabelece que o exercício financeiro coincide com o ano civil então prevê a lei 4.320 que o orçamento é anual e nós temos também no artigo 34 a previsão de que esta anualidade coincide com o ano civil então decorre dessa necessidade de você delimitar um tempo para o orçamento a fim de que possa ser possível fazer ou cumprir as funções de controle gestão e planejamento e de procurar então fazer com que nós tenhamos meios de adaptar essa anualidade com a necessidade real das grandes obras e políticas públicas que envolvem por exemplo contratos administrativos que a regra geral ultrapassa o período de um exercício financeiro com isso nós temos uma ideia de anualidade que no caso do Brasil coincide com o exercício financeiro do ano civil de 1º a 31 de dezembro mas cuja interpretação precisa ser feita de forma a que exista uma mitigação dessa rigidez da anualidade porque ela impede um correto uso do sistema de planejamento já que a realidade não coincide com a anualidade orçamentária essa anualidade orçamentária e por isso nós vamos ver que ela precisa ser corretamente interpretada ela não pode ser aplicada de uma forma estrita e rígida porque ela causa uma multiplicidade de transtornos que tem sido observados por exemplo só para mostrar algumas das inconsistências da anualidade orçamentária a ocorrência dos chamados gastos apressados de final de ano o nosso uso do método incrementativo acaba incentivando o gestor a no final do exercício esgotar as dotações mesmo que fazendo gastos desnecessários para evitar que o orçamento do ano subsequente reproduza aquele valor reduzido pelo seu não uso então para evitar esse corte nós temos os gestores procurando se esforçar para gastar os recursos no final do ano ainda que desnecessária ou de forma inadequada apenas para esgotar a dotação e fazer com que o princípio da anualidade que exige o orçamento em termos anuais não se reproduza no ano seguinte sem aquele recurso fazendo com que depois a pessoa tenha prejuízos no sentido de ter reduzido o valor do exercício financeiro subsequente ou seja é uma distorção causada apenas pelo fato de que o orçamento ele é feito anualmente e baseado no método incrementativo então a simples técnica utilizada da anualidade com a elaboração pelo critério incrementativo acaba causando gastos públicos desnecessários e indevidos outro problema nós temos nos chamados restos a pagar que vocês vão ver aí na lei 4.320 artigo 36 também referido na lei de responsabilidade fiscal artigo 42 há compromissos no final do ano de despesas que não conseguem ser liquidadas e não conseguem ser pagas antes de fim do exercício exigindo a criação de instrumentos para permitir que o pagamento possa ser feito mesmo após findo o exercício como é o que ocorre com os chamados restos a pagar no entanto o mau uso desse instrumento tem criado verdadeiros orçamentos paralelos com pouca transparência e controle tem se deixado para o exercício financeiro subsequente uma multiplicidade uma enorme quantidade de valores inscritos em restos a pagar fazendo com que o gestor tenha que se deparar com aquela ampla gama e dimensão de gastos a serem feitos sem rigidez na forma organizada de poder efetivá-los no exercício financeiro subsequente o que evidentemente cria aí uma série de distorções nos gastos públicos e na execução orçamentária uma outra expressão um outro instituto importante em termos de interesse no sistema de planejamento orçamentário é o chamado planejamento deslizante que é uma técnica recomendada pela OCDE que consiste em fazer um planejamento de médio prazo como é o caso por exemplo dos nossos planos plurianuais de forma a fazer com que as normas de planejamento que são previstas para períodos plurianuais como é o caso do PPA elas sejam renovadas anualmente de modo a fazer com que você tenha um sistema de previsão para prazos mais longos e que seja anualmente ajustado de modo a fazer uma adaptação mais suave e ajustes mais coerentes e contemporâneos com as necessidades que estão ocorrendo em função das alterações das situações de fato então você consegue com um sistema de planejamento deslizante ao mesmo tempo manter uma norma de planejamento com algum grau de concretude sem prejuízo de permitir uma flexibilização que se realize de uma forma mais suave e que seja organizada por alterações ano a ano isso de certa forma ele pode ser encontrado na legislação brasileira nós temos exemplos de planejamento deslizante na LDO no seu anexo de metas fiscais que é trienal de modo que ele em parte cumpre essa função nós temos o recém criado anexo de agregados fiscais e a lei orçamentária também por introdução do parágrafo 14 no artigo 165 pela emenda constitucional 102 pode conter previsão de investimentos plurianuais para os exercícios seguintes então você tem uma renovação anual na lei orçamentária de previsões para investimentos plurianuais ou seja é uma forma de você concretizar o planejamento deslizante que é recomendado pela OCDE e que o Brasil nesses institutos pode se identificar que pelo menos em parte já aplica bom quando se fala em planejamento orçamento e plurianualidade no caso da organização brasileira que prevê três normas de planejamento PPA LDO e a LOA nós temos a necessidade de criar mecanismos de coesão entre essas normas de modo que o PPA LDO e a LOA que são leis ordinárias de cada ente federado e elas têm a mesma hierarquia formal entre si elas precisam organizar-se de modo a criar um sistema coeso nós temos um PPA que é válido por quatro anos e nós temos a LDO e a LOA que surgem posteriormente ao PPA e sendo leis ordinárias da mesma hierarquia formal em tese poderiam dispor de forma diferente do PPA pelo fato de que são leis posteriores que em tese revogariam as anteriores mas se isso ocorresse nós perderíamos o sistema de coesão lógica e toda a lógica e a estrutura do planejamento por isso é que nós temos principalmente por normas constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal nós temos lei de caráter nacional que criam esse sistema de logicidade de planejamento das normas de planejamento orçamentário a obrigação da LOA ser compatível com o PPA e da LDO artigo 65 parágrafo 7 e 166 parágrafo 3 1 da constituição a compatibilidade da LDO com o PPA artigo 166 parágrafo 4 e o artigo 5º da lei de responsabilidade fiscal que exige a compatibilidade entre PPA LDO e LOA então hoje nós temos normas de âmbito nacional que exigem esse sistema de hierarquia e coesão lógica entre as normas de planejamento então esse é um dado relevante e é recente que somente a partir da lei de responsabilidade fiscal e dessas normas mais recentes da constituição é que nós tivemos a organização jurídica mais efetiva desse sistema de coesão lógica entre as normas de planejamento aqui eu vou mencionar a título apenas de curiosidade portanto falar muito superficialmente dos vários planos plurianuais federais que ocorreram no Brasil e que são todos os que existem porque a constituição os previu em 1988 e nós tivemos o primeiro para o período 91 a 95 que abrangeu os períodos do presidente Collor e do presidente Itamar Franco um período em termos orçamentários bastante conturbado tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto político em que trouxe vários dispositivos foi a nossa primeira experiência de PPA prevendo metas como equilíbrio de contas públicas implantação de políticas liberais privatizações revisão do papel regulador do estado reestruturação do gasto público e intensificação nos gastos sociais depois nós tivemos o segundo PPA para o período 96 a 99 e aí eles começaram a ter nomes de fantasia como foi este que ocorreu no primeiro mandato do governo Fernando Henrique que é o Plano Brasil em Ação previa redução da inflação estabilidade monetária procurava consolidar estabilização de preços veja que o problema da desestabilização monetária era bastante premente e aí com isso ele pretendia construir um estado moderno e eficiente reduzir os desequilíbrios espaciais e modernizar a máquina pública brasileira aí nós tivemos um momento muito importante que foi o PPA talvez o mais relevante PPA que nós tivemos que foi o PPA 2000-2003 correspondente ao segundo mandato do presidente Fernando Henrique chamado Plano Avança Brasil foi o primeiro elaborado aí para o período em que já tínhamos a lei de responsabilidade fiscal e ele efetivamente fez uma inovação foi o PPA mais bem elaborado tecnicamente que inovou fazendo a integração entre planejamento e orçamento por meio da consolidação de programas pela classificação funcional programática também ele promoveu a administração gerencial com foco em resultados portanto foi aquele que mais trouxe a intenção de modernizar a administração pública e nele foi publicada até hoje o útil portaria do Ministério do Planejamento Orçamento de Gestão 42 de 1999 cujas normas até hoje são relevantes em matéria de orçamentos públicos várias diretrizes estabilidade econômica desenvolvimento combate à pobreza controle da inflação etc criação dos chamados eixos de desenvolvimento foi um PPA bastante relevante ele é um marco entre PPAs que começaram a ser feitos para os PPAs que vieram a ser feitos posteriormente como sendo um claro divisor de águas período de 2004 a 2007 primeiro mandato presidente Lula o plano Brasil de todos que manteve a metodologia do PPA anterior com uma maior ênfase em aspectos sociais como inclusão social redução das desigualdades crescimento sustentável promoção da cidadania e etc como novidade começou a criar os mecanismos de monitoramento e avaliação do PPA depois nós tivemos o segundo mandato presidente Lula o PPA 2008 2011 fundado em três eixos crescimento econômico agenda social educação de qualidade e tendo como ações prioritárias o PAC o plano de aceleração do crescimento e basicamente um foco na área da educação primeiro mandato da presidente Dilma nós tivemos o PPA 2012 2005 chamado plano mais Brasil mais desenvolvimento mais igualdade mais participação já houve começou a haver uma alteração metodológica que de certa forma foi mais voltado a estabelecer um planejamento estratégico que é positivo por focar em estratégias mas foi muito criticado por perder um pouco da segurança jurídica do planejamento onde foi substituído o programa e ação que constava dos PPAs por programas temáticos objetivos e iniciativas e estabeleceu a divisão nas dimensões estratégica tática e operacional mas trouxe uma perda de conexão um pouco mais significativa entre as normas de planejamento e as normas do orçamento propriamente dita e estabeleceu como prioridades o PAC e o plano Brasil sem miséria depois nós tivemos no segundo mandato do governo Dilma que acabou sendo completado pelo presidente Temer do PPA 2016-2019 com a denominação de desenvolvimento produtividade e inclusão social manteve esse caráter estratégico e as dimensões do PPA anterior estabeleceu uma distinção que acabou sendo relevante dividiu os programas em programas de gestão que são mais voltados ao custeio embora isso não seja objeto do PPA e serviços do Estado e dos programas temáticos aqueles efetivamente finalísticos e estabeleceu como prioridades o Plano Nacional da Educação o PAC e o Plano Brasil sem miséria para enfim chegarmos naquele que não consta do livro foi uma atualização necessária do plano plurianual atualmente vigente para o período 2020 a 2023 o plano do atual governo do presidente Bolsonaro cujo nome é planejar priorizar e alcançar retomando o modelo daquele PPA anterior que foi aquela linha divisória que aperfeiçoou que é o plano plurianual do período 2000 a 2003 e que procurou trazer uma grande simplificação no PPA uma simplificação metodológica crescida de realismo fiscal e alinhamento com os planejamentos setoriais e integração com a avaliação de políticas públicas priorizando infraestrutura defesa segurança pública recursos hídicos saúde e especialmente a educação infantil mais propriamente as voltadas à primeira infância então esse é o plano hoje vigente bom outro tema importante quando se fala em planejamento são as relações que se estabelecem entre as normas de planejamento a necessidade de se tornar coesas as normas de planejamento nacional de longo prazo com as de planejamento de médio e curto prazo e a necessidade de vinculação entre o planejamento e o orçamento por meio da LDO finalizando com a concretização na lei orçamentária anual quando se fala em planejamento econômico governamental aquele planejamento de estado nós em geral temos normas de planejamento de longo prazo de aplicação nacional que são válidas e abrangem todos os entes da federação e portanto são normas pelas suas características que sendo normas de estado eles não se restringem à administração pública de modo que eles também podem abranger o setor privado pelos instrumentos de orientação incentivo e condução mas são normas que não tem conteúdo exclusivamente orçamentário portanto quando se fala em normas de planejamento nacional não estamos falando em planejamento orçamentário portanto aquilo que se planeja não é necessariamente sob o aspecto financeiro exemplo plano nacional de educação plano nacional de educação é uma norma de planejamento econômico governamental setorial para a área da educação que tem que ter previsões a respeito do futuro da educação em toda sua extensão e não necessária e exclusivamente no que se refere aos gastos com educação priorização da educação da primeira infância ou da educação de nível superior quais serão os planos no sentido do conteúdo didático que se vai observar quais serão os planos relacionados à pesquisa tudo isso tem que ser definido e não necessariamente tem um reflexo diretamente vinculado ao orçamento então esta é uma função das normas de planejamento mas que depois tem que se concretizar em matéria orçamentária e por isso é necessário criar mecanismos de relação entre essas normas de planejamento de prazo mais longo com o orçamento propriamente dito eu acho interessante essa referência na DI 4663 do ministro Luiz Fux que estabelece essa necessidade de coesão e convivência harmoniosa entre os vários diplomas normativos o PPA a LDO e a LOA mostrando que existe um fio condutor que une o planejamento com a programação para que possa enfim serem atingidas as finalidades do Estado brasileiro por meio do sistema de planejamento focando em resultado então achei uma referência muito útil importante e atual que nós podemos ver aí feita pelo Supremo Tribunal Federal alguns aspectos interessantes que são relacionados a essa compatibilidade temporal das normas de planejamento veja um planejamento de âmbito nacional como PME Plano Nacional de Educação ele é por um período decenal os PPAs são quadrienais o que mostra que obviamente não vai haver uma coincidência temporal entre um plano nacional de 10 anos com os PPAs que estão sujeitos a ele e que são de 4 anos em períodos distintos porque os PPAs federal e estaduais são coincidentes mas os municipais não por conta da diferença do período eleitoral e você tem que criar mecanismos em que faça com que exista esta coesão entre essas normas de planejamento que evidentemente não é simples um problema que eu menciono infelizmente não há tempo para discutir longamente é uma impropriedade muito ruim da redação do artigo 165 parágrafo 4 da constituição esse 165 parágrafo 4 da constituição trouxe a inusitada redação de dizer que os planos e programas nacionais regionais e setoriais previstos nessa constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo congresso nacional ou seja submeteu uma lei de âmbito nacional portanto que se sobrepõe as leis dos entes da federação a observância de um plano plurianual que no caso dessa redação especificamente é do plano plurianual supõe-se que seja o federal que é uma lei para a administração pública federal ou seja absolutamente não razoável e injustificável que se estabeleça uma vinculação de subordinação entre uma lei nacional para que muitas vezes é no mais às vezes por períodos longos a uma lei de âmbito federal por período de prazo médio ou seja é algo absolutamente sem lógica e portanto não há como depois eu até recomendo que vocês leiam o livro nesse trecho para poder avaliar a interpretação possível que pode ser feita em relação a essa redação absolutamente inconsistente do artigo 165 parágrafo 4 da constituição e a única maneira que nós temos então de procurar estabelecer uma coesão e uma compatibilidade temporal e funcional dessas normas é estabelecer mecanismos de relação horizontal de coordenação e integração de modo a fazer com que cada uma dessas leis ela seja interpretada no sentido de cumprir as funções para as quais ela foi criada nos seus exatos campos materiais é a única forma que nós temos de procurar tornar coeso e dar uma coerência lógica ao sistema de planejamento com essa multiplicidade normativa e com essa diversidade temporal que nós observamos nessas várias normas de planejamento tanto no âmbito nacional quanto no seu aspecto orçamentário nós temos um problema que eu vou falar rapidamente que precisa ser corrigido que é uma incompatibilidade temporal relacionada ao primeiro ano do mandato quando um governante assume ele está cumprindo no primeiro ano o último ano do mandato do PPA feito pelo governo anterior no entanto no seu primeiro semestre ele tem que aprovar a LDO para valer no exercício financeiro subsequente quando não estará mais valendo o PPA e não poderá se basear no PPA porque o PPA perde a sua vigência no final daquele exercício então você vai ter uma dificuldade de compatibilizar uma lei de diretrizes orçamentárias que tem que seguir o PPA mas vai entrar em vigor depois de ter encerrado o PPA e o PPA estará em elaboração então há uma falta de sincronia e há uma necessidade de um aperfeiçoamento da legislação para evitar esta inconsistência que nós observamos no aspecto temporal das normas de planejamento orçamentário no primeiro ano de mandato nós temos também um problema de compatibilização do sistema de planejamento que é interna eu chamaria de problemas de planejamento intragovernamental porque o governo ele é composto por vários setores áreas órgãos e poderes e todos eles precisam do seu planejamento para conseguir conduzir a sua administração pública com isso nós acabamos tendo uma multiplicidade de normas de planejamento para setores áreas órgãos e poderes exemplo o caso do poder judiciário ele precisa pelas grandes dimensões que tem a máquina administrativa do poder judiciário que ter normas de planejamento mas isto importa em fazer com que este planejamento do poder judiciário tenha coerência coesão e coordenação com o planejamento do ente federado no qual ele está inserido e com os demais entes federados uma vez que o poder judiciário ele tem uma organização única no país como um todo além disso nós temos o problema dos planejamentos setoriais porque a administração pública para poder se organizar e cumprir essas funções divide-se em setores muitas vezes representadas por órgãos que vão cumprir aquelas funções e ao se fazer um planejamento especificamente relacionado a uma determinada área não necessariamente ela abrange um órgão ou uma área específica da administração existem as políticas públicas multissetoriais o que cria uma dificuldade bastante significativa porque exige a necessidade de se estabelecer mecanismos de planejamento que ultrapassam os limites da divisão de áreas e órgãos da administração pública tornando menos simples a sistematização e organização do planejamento nesses casos outra questão importante e é uma dificuldade do planejamento o problema das relações entre o planejamento e o federalismo nós estamos numa organização federativa e para que possamos conduzir as políticas públicas é importante que exista um planejamento de âmbito nacional que abranja os vários entes federados que são autônomos e independentes portanto nós precisamos de um sistema de planejamento orçamentário interfederativo isso exigiria um planejamento organizado em âmbito nacional com leis de caráter nacional como é o caso do plano nacional da educação embora voltado a um setor específico e outros tipos de instrumentos que permitam esta organização federativa é o caso por exemplo do estatuto da metrópole que prevê mecanismos e instrumentos de planejamento de políticas públicas em regiões metropolitanas e de sistemas de governança federativa ou seja nós precisamos ter mecanismos que organizem o planejamento de forma coesa quando nós temos que fazer isso envolvendo vários entes da federação esse planejamento interfederativo respeitando o federalismo ele é difícil porque ele prevê uma necessidade de coesão de normas que horizontalmente elas têm a mesma hierarquia e não há subordinação e nem vínculo entre elas porque como vocês viram o planejamento orçamentário da administração ele ocorre dentro de cada unidade federativa e não há relação de hierarquia entre entes federados portanto um PPA de um município não é inferior ou não tem que se subordinar a um PPA de um estado ou de outro município ou da União mas há necessidade de que o planejamento seja coeso entre todos porque se não as políticas públicas interfederativas que é o caso da maioria delas elas não vão ocorrer de forma harmônica ou seja o planejamento vai ficar bastante prejudicado sem que isso ocorra portanto é imprescindível e importante que existam normas e planejamento nacional mas não é fácil que isto se concretize na prática porque essas políticas públicas várias delas vamos dar o exemplo de combate às drogas elas são interfederativas e multissetoriais criando aí o que a gente chama de agendas transversais para isso é que nós vimos a criação de vários instrumentos de cooperação federativa como por exemplo os pactos de consertação previstos no PPA 2004-2007 os acordos de cooperação federativa previstos no plano nacional de cultura e principalmente as transferências voluntárias que são o principal instrumento aí do nosso federalismo cooperativo as transferências voluntárias elas são importantes porque elas permitem a aplicação e a instrumentalização de um sistema de planejamento de políticas públicas porque você vai ter um órgão responsável por organizar essa política detentor dos recursos que vai conseguir fazer com que a política seja executada tal como planejada por meio de outros entes federados pelo fato de ser o controlador dos recursos e o responsável por implementar e transferir os recursos de forma condicionada conforme estabelecido pelo órgão responsável pela transferência mas não é um sistema absolutamente perfeito porque ele vai gerar insegurança jurídica que sempre há uma incerteza decorrente das situações de fato e das alterações políticas na continuidade do fluxo financeiro pode haver intercorrências que prejudiquem isso isso dificulta aquele que está executando se planejar para poder conseguir ter certeza de que vai ter os recursos para poder operacionalizar e essa instabilidade política decorrente principalmente das trocas de governantes elas podem dificultar com que o gestor tenha segurança necessária de que vai poder conseguir obter e manter aqueles recursos das transferências voluntárias então é um instrumento útil importante mas ele tem aí as suas desvantagens e agora vamos falar um pouco sobre o chamado planejamento intragovernamental que eu já fiz referência há pouco nós estamos num país que está sob o regime presidencialista que por consequência tem uma nítida e clara divisão de poderes com órgãos dotados de autonomia e independência fazendo com que você tenha órgãos autônomos e independentes que participam da administração pública e muitas vezes integram e tem extrema relevância na condução das políticas públicas e aí você tem esses órgãos tendo que estabelecer o seu planejamento para poder conduzir as suas próprias máquinas públicas e é preciso que eles estejam de forma harmônica e coesa interagindo com os próprios entes federados com os demais entes federados e com os outros órgãos também dotados de autonomia e independência então um sistema de planejamento para levar em consideração todos esses aspectos não é fácil de ser organizado por isso as dificuldades que nós vivenciamos aí do planejamento intragovernamental da administração pública e eu costumo utilizar como exemplo para ilustrar isso o caso do poder judiciário são órgãos normalmente de enormes dimensões só para se ter uma ideia o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste exercício financeiro gerencia recursos da ordem de 12 bilhões de reais são mais de 40 mil servidores portanto perfazendo uma gigantesca máquina da administração pública superior a quase todos os municípios da nossa federação superando vários estados da nossa federação não fazendo sentido que não não exista um sistema de planejamento próprio para o poder judiciário que tem autonomia e independência para fazer com grande liberdade isso daí no entanto a atuação do poder judiciário depende da interação com o próprio ente do qual ele faz parte como também com os órgãos do poder judiciário do país como um todo e nós temos no caso do poder judiciário um órgão de âmbito nacional que tem funções de organizar a administração sobre o aspecto gerencial e financeiro que é o CNJ e que usou desse seu poder para formular o chamado planejamento estratégico em caráter nacional do poder judiciário visto como uma unidade no país e o poder judiciário que forma esse todo coeso portanto ele é uma organização que embora ele tenha órgãos em todos os estados da federação e vários órgãos na administração pública federal ele acaba se constituindo num todo único e coeso já que nós temos um órgão de cúpula que é o Supremo Tribunal Federal integrando os vários entes da federação que são os tribunais de justiças estaduais os tribunais de justiças militares estaduais órgãos da justiça eleitoral todos que estão no âmbito da composição administrativa de estados da federação que são entes autônomos e independentes então vejam vocês que há necessidade de uma compatibilização de várias independências e autonomias de órgãos e entes que tem que agir de forma coordenada e coesa no caso do CNJ o sistema de planejamento foi criado na forma de um planejamento estratégico nacional indicativo não necessariamente orçamentário que se materializou em três resoluções a 70 de 2009 que criou o planejamento período de 2010 a 2014 a 198 de 2014 que estabeleceu o planejamento para o período de 2015 a 2019 e a CNJ a resolução CNJ a 325 para o período de 2021 a 2026 a primeira então período quinquenal e as duas outras período de 6 anos que estabelece o planejamento estratégico nacional do poder judiciário esse planejamento estratégico ele então obriga os poderes judiciários de todos os entes da federação federais ou dos estados da federação e eles então tem que criar uma obrigação de que cada um desses entes esteja alinhado com esse planejamento estratégico sem prejuízo de que eles estejam alinhados com o planejamento plurianual do ente da federação que eles integram quer sejam os tribunais federais em relação à administração pública federal quer sejam os tribunais em relação às administrações públicas dos respectivos estados há uma necessidade de dupla compatibilização que eventualmente pode gerar algum tipo de ruído algum tipo de ruído então esse é um problema que tem que ser enfrentado o planejamento estratégico do poder judiciário para finalizar ele é um planejamento que foi feito natureza gerencial essencialmente portanto não necessariamente orçamentário fazendo com que você tenha com o planejamento sanitário por conta de integrar o de linguagem e metodologia somado isso ao fato que os próprios poderes judiciários tem a prerrogativa da iniciativa de lei orçamentária com o fato de ter que compatível com o planejamento estratégico de âmbito nacional mas tem reflexos orçamentários você cria um quadro de dificuldade de organização em planejamento do poder judiciário criando essas inicialização porque as interferências de ações do poder judiciário no exercício da sua função judicial elas podem interferir no planejamento nós tivemos o exemplo da DPF 347 que exigiu um planejamento por ordem judicial no caso da administração penitenciária e nós tivemos o caso da interferência judicial na obrigatoriedade de cumprimento das normas de planejamento como foi o caso da estação civil pública que eu mencionei que exigiu a implementação do plano de metas no município de São Paulo portanto tentando dar eficácia às normas de planejamento então nós temos aí um outro fator que influencia no planejamento que é a interferência no planejamento por meio de decisões judiciais e agora nós vamos falar vou ter que ser um pouco rápido aqui para não me estender demais já estou me estendendo sobre o planejamento aplicado especificamente a políticas públicas ou seja a áreas específicas do governo é sabido que o governo como eu disse ele tem áreas específicas de atuação a administração pública é setorializada o atendimento das necessidades públicas é materializado por organizações setoriais da administração fazendo com que no mais das vezes nós tenhamos esse planejamento setorial porém não é necessariamente algo que está vinculado diretamente às necessidades públicas a organização da administração não necessariamente coincide com as necessidades públicas que precisam ser atendidas então isso exige também uma necessidade de um planejamento setorial que seja compatível entre várias áreas da administração e nós vamos ver alguns exemplos a área da educação por exemplo aquela em que o planejamento está mais desenvolvido porque existe a previsão expressa da necessidade de um plano nacional de educação que está materializado conforme nós vamos ver no hoje vigente plano nacional de educação uma área em que o aspecto orçamentário é importante porque as previsões de gastos com educação exigem uma prestação positiva com gastos significativos e nós temos aí uma série de obrigações constitucionais em matéria financeira e ela é interessante notar uma política interfederativa porque o direito da educação não se faz com prestações positivas apenas de um ente da federação mas sim de todos os entes da federação portanto você tem que ter um mecanismo que preveja uma cooperação federativa com partilha de recursos e atribuições que é o que acaba se materializando pelo seu principal instrumento que é o Fundeb recentemente remodelado o novo Fundeb está regulado pela lei 14.113 de 2020 e ele pelo menos tem a materialização do seu planejamento numa lei de caráter nacional que é o Plano Nacional de Educação que é uma determinação do artigo 214 da constituição hoje concretizado na lei 13.005 válido para o decênio 2014 a 2024 esse Plano Nacional de Educação ele tem 20 metas desdobradas em estratégias e é importante notar que ele existe a margem ou paralelamente ao PPA Federal que se renova a cada quatro anos no PPA Federal atualmente em vigor nós identificamos quatro programas importantes educação básica de qualidade educação profissional e tecnológica educação superior e estatísticas e avaliações educacionais e curioso notar embora ambos estejam no âmbito da administração pública federal não há uniformidade metodológica e conceitual vejam vocês as dificuldades como fazer coerência entre o Plano Nacional de Educação e o próprio PPA Federal se a linguagem e a metodologia é diferente vejam vocês a dificuldade de se fazer um planejamento e uma organização jurídica do planejamento nessas condições outra área também em que nós temos referência a um planejamento setorial é a área da cultura prevista no artigo 215 seguinte que tem materializada a necessidade de ter uma lei que institua um plano nacional de cultura previsão do artigo 215 parágrafo terceiro existe um plano nacional de cultura está materializado que é decenal materializado na lei 12343 vale para o período 2010 a 2020 portanto se encerrando agora e é organizado na forma de um sistema nacional de cultura que permite essa cooperação federativa ou pelo menos facilita essa cooperação federativa já que é uma política pública importante no sentido de exigir essa cooperação entre vários entes da federação e é interessante notar e esse é um destaque do planejamento da cultura que ele é um planejamento e não poderia ser diferente com uma grande participação social até porque a cultura é uma manifestação que é espontânea da população então ele é um planejamento construído no sistema bottom up ou seja de baixo para cima e o planejamento ele é construído a partir das informações obtidas da sociedade exige uma necessidade de um planejamento nacional com todos os entes da federação fazendo seus planos estaduais e municipais o que não necessariamente se materializou quem consultar vai verificar que boa parte dos estados e municípios não criou ainda seu plano nacional de cultura e que deve estar alinhado com o plano nacional de cultura cuja lei eu já referi e que tem um anexo dividido em cinco capítulos com as diretrizes estratégias e ações é um planejamento complexo porque você tem que planejar em âmbito nacional mas a necessidade de se respeitar as peculiaridades locais na área da cultura é mais intensa e então isso cria uma dificuldade de uniformização veja como você tem peculiaridades próprias para planejar cada uma das políticas públicas e quem observar e verificar vai notar ainda que essa dificuldade se intensifica pela falta de uniformidade metodológica entre esses diversos instrumentos de planejamento e alguns instrumentos úteis para materializar esse planejamento como por exemplo o fato de você permitir um planejamento por adesão para vincular estados distrito federal e municípios por meio de termos de adesão voluntária e o que nós podemos aí chamar de um planejamento contratual por meio dos chamados de acordos de cooperação federativa para viabilizar políticas públicas específicas na área da cultura outra área fundamental que nós estamos vendo no momento que nós estamos vivendo é a área da saúde um direito que o estado tem que realizar para todos extremamente custoso conforme nós estamos vendo que pelo menos já está organizado num já consolidado sistema único de saúde que permite a coordenação federativa de todos os entes da federação sendo uma política interfederativa que está já tem os seus planos nacionais de saúde nós temos exemplos de três o atualmente e recém-aprovado vigente para o período 2020 a 2023 que também tem também a facilitação de ter um sistema de planejamento já organizado que é o PlanejaSUS que permite essa ação planejada e coordenada já entre os vários entes federados porém o planejamento da saúde ele tem alguns problemas nós vamos verificar que ele está materializado em algumas leis como a 8080 a 8142 e a complementar 141 também tem forte participação da população sendo realizado no sistema bottom-up um planejamento ascendente o que é importante porque a saúde tem muitas peculiaridades locais mas permite uma maior democratização e participação popular nas decisões que vão se materializar no planejamento exigem que cada unidade da federação tenha o seu plano de saúde que é importante para fins de organizar o planejamento porém quem vai analisar a organização do planejamento da saúde vai ver muita fragilidade jurídica normas de planejamento feitas por atos infralegais como o pacto da saúde o próprio plano nacional de saúde há uma multiplicidade de normas de planejamento que se superpõem falta de uniformidade conceitual e metodológica das várias normas de planejamento existentes e uma descontinuidade da metodologia no tempo que dificulta um pouco a análise da evolução e da verificação da adequação das novas práticas com as práticas anteriores em função dessas constantes alterações então é um sistema de planejamento ainda dotado de muitas fragilidades nós temos também o PAC que é o plano de aceleração do crescimento que é importante mencionar porque quando foi feito esse livro ele estava em vigor e havia várias críticas sobre ele que se mostram procedentes por exemplo já não existe mais é um plano de natureza econômica setorial não tinha as características propriamente de um plano como deve ser com começo meio e fim e aspecto temporal claramente definido não era exclusivamente orçamentário foi iniciado mediante um decreto foi aos poucos sendo gradualmente e multifacetadamente incorporado à legislação por inclusão nos PPAs LDOs e pontualmente na legislação ordinária tinha uma abrangência nacional interfederativa construído por meio de transferências voluntárias e claramente evidenciava uma política de governo e não de Estado principalmente pela sua fragilidade jurídica é consolidado mediante atos do poder executivo federal e não em normas legais e de planejamento de âmbito nacional então havia na verdade uma escolha de obras e programas prioritários que tinham algumas vantagens ou seja não é exatamente o que se espera de um planejamento e essas fragilidades acabaram ficando claras porque não tinha prazo definido não tinha revisões periódicas não tinha metadas pré-estabelecidas todas características próprias de um plano e aí nós observamos que ele acabou sendo feito por vários documentos normativos tanto que nós tivemos o PAC-1 o PAC-2 o PAC-3 havia intermitência em razão das mudanças de governo mudança e alterações de prioridades falta de segurança jurídica pela fragilidade das normas que o veiculavam uma integração apenas parcial com o sistema de planejamento e isto ficou evidente com o fato de que havendo alteração de governo como efetivamente ocorreu acabaram seguindo o PAC ou seja é um exemplo do que como não deve ser feito um planejamento governamental tanto é que já nem existe mais e por fim para terminar só mais um exemplo que também não é um bom exemplo apenas para mostrar como os planos ocorrem ainda que não da maneira correta nós temos o plano Brasil sem miséria o PBSM já foi incorreta e indevidamente iniciado por um decreto 7492 de 2011 foi instituído para superar a situação de extrema pobreza da população em todo o território nacional pela integração e articulação de políticas então é um plano que envolveu uma articulação federativa com todos os entes federados e que a semelhança do PAC foi iniciado por decreto e aos poucos foi sendo incorporado a legislação em especial a legislação orçamentária por meio de inclusão nos PPAs e nas LDO federais mas tinha várias falhas primeiro o uso de atos infralegais para materializar outra a tecnicidade jurídica porque você tinha planos feitos por um decreto que incorporavam programas previstos em lei como era o caso do Bolsa Família o que ficava uma coisa bastante inconsistente do seu ponto de vista jurídico você tinha potenciais conflitos entre os órgãos criados para gerenciar o plano Brasil Sem Miséria com aqueles previstos em lei para gerenciar o Bolsa Família e você tinha uma integração apenas parcial e atomizada com o sistema de planejamento orçamentário ou seja não é o que se espera de um plano então nesse caso nós tivemos dois exemplos de planos que acabaram tendo uma enorme importância prática mas que em termos de ordenamento jurídico ou de técnica de planejamento eles são bastante deficientes e com isso eu dou um panorama geral sobre o sistema de planejamento com esses exemplos concretos de como isso se materializa o livro referente a tese já foi publicado é esse que vocês já fiz referência o planejamento orçamentário da administração pública publicado em 2020 e vocês podem obter se desejarem a versão impressa a ser adquirida no site da Editora Bruxa ou a versão gratuita em PDF bastando acessar no link eu fazendo uma busca na internet e com isso eu me coloco à disposição coloquei todos os meus contatos para que vocês fiquem à vontade para esclarecer quaisquer dúvidas pedindo desculpas por ter me excedido o assunto é bastante empolgante a gente já analisou muito não se consegue concentrar em pouco tempo e além da disposibilidade aqui para esse período também ficamos à disposição pelas redes sociais e pelas formas de contato para quando for necessário então obrigado agradeço aí a todos e me manter à disposição eu sou com a gente agradecemos muito aí a apresentação né uma verdadeira aula aí sobre planejamento orçamentário no Brasil do início ao final acho que agora quem teve a oportunidade de assistir ou quem tiver a oportunidade de acompanhar depois o vídeo que ficará ali no YouTube tanto no canal da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo quanto no canal de direito financeiro levado a sério entenderá né não só como funciona o orçamento público no Brasil hoje o planejamento orçamentário como é que chegamos a este ponto né e as suas implicações aí em relações com o planejamento econômico também previsto na Constituição como o senhor passou praticamente todo o conteúdo aqui nós não temos nem muito o que perguntar né também considerando o adiantado da hora vou fazer somente uma pergunta mais uma questão que eu gostaria que o senhor comentasse o senhor sempre faz questão né sempre que tem oportunidade faz questão de destacar o papel né da lei orçamentária como na fala que o senhor gosta de citar né do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Áries de Brito de que o orçamento né a lei orçamentária seria a segunda lei mais importante do país somente atrás da Constituição né porque é lá que são definidas as prioridades efetivamente alocadas as escolhas né que definem as políticas públicas e aí ontem mesmo e isso é recorrente o ministro da Economia mais uma vez destacou né a necessidade de se segundo ele de se fazer uma desobrigar desvincular né porque como ele falou o orçamento público estaria muito engessado né muitas obrigações decisões que são feitas a priori ou seja que fogem das decisões ali no processo orçamentário em si então se eu puder seria que se eu fizesse um comentário breve mesmo sobre esse assunto como o senhor vê essa questão por favor obrigado Donato permiti aí que faça esse destaque pra essa de novo voltar a falar sobre a frase né que eu acho perfeita aí que constou dessa ADI 4048 do ministro Ayres Brito quando disse que o orçamento é a lei mais importante para a administração pública depois da constituição e ressaltar que isso é uma verdade que as pessoas precisam reconhecer né porque pra que serve o estado o estado é uma entidade que foi feita para atender as necessidades públicas e como é que se materializa esse atendimento das necessidades públicas ele vai se materializar justamente quando ao se votar a lei orçamentária decide-se o que vai ser feito com os recursos públicos então você tem um estado arrecadando recursos e definindo o que ele vai fazer com aqueles recursos e a materialização disso está na lei orçamentária e vamos ampliar nas leis de planejamento orçamentário e o planejamento orçamentário ele é extremamente relevante porque quando nós temos a organização de um estado nós temos a definição pela sociedade materializada na constituição de que estado é esse e qual é a função desse estado para que ele existe isso vem expresso na definição dos objetivos mas como esses objetivos vão ser cumpridos justamente por meio do percurso pelos instrumentos de planejamento então nós temos os objetivos esses objetivos vão ter que se concretizar num primeiro momento num sistema de planejamento governamental que vai estabelecer os caminhos e as prioridades que vão ser utilizadas para atingir esses objetivos e vão se concretizar quando aquilo estiver concretizado no sistema de planejamento orçamentário ou seja nas normas que vão definir a médio e curto prazo como nós vamos atingir esses objetivos e o que vai ser feito quando e como então o planejamento nacional e orçamentário da administração pública são os instrumentos que vão definir o percurso entre o que o Estado quer e quais são as atitudes concretas que vão ser tomadas e muitas vezes nós temos na constituição ou mesmo na legislação infraconstitucional uma prefixação de determinadas ações por meio por exemplo das definições de gastos mínimos obrigatórios ou de vinculações então isto é algo que tem os seus pontos positivos e negativos porque quando se faz uma pré definição por exemplo constitucional de um gasto público como a previsão de despesas mínimas obrigatórias com as áreas de saúde e educação você pereniza uma ação governamental obrigando que se gaste um mínimo naquelas áreas aquilo tem um aspecto positivo de permitir que se assegure de que não vai ser alterado aquela garantia financeira mínima para essas áreas por outro lado se houver uma alteração na situação de fato que modifique as prioridades vai exigir com alguma dificuldade a alteração disto da mesma forma com a legislação infraconstitucional quando se estabelece qualquer tipo de vinculação específica constitucionalmente permitida você já está previamente independentemente do sistema de planejamento você já está definindo alocações de recursos então aquilo acaba causando uma perenização da ação governamental que é boa porque um gestor que vai fazer mau uso pode ficar impedido de fazer aquele mau uso por ter que obedecer essas normas pré-estabelecidas por outro lado às vezes os bons gestores quando identificam prioridades diferentes daquelas que estão previstas nessas normas pré-estabelecidas eles acabam tendo que alterar ou usar de forma que não seja mais adequada naquele momento por necessidade de cumprir essas vinculações e essas despesas mínimas obrigatórias então é o que eu chamo de uma faca de dois gumes ela tem vantagens importantes para determinadas situações e peculiaridades mas pode eventualmente causar prejuízo à administração em outras situações então é uma escolha que a sociedade tem que fazer se ela prefere estabelecer essas pré-definições ou se ela prefere dar maior liberdade para o gestor e confiar que o gestor faça bom uso os gestores porque isso é aprovado e é importante ressaltar quando a gente fala gestor a gente sempre pensa em chefe do executivo mas as leis orçamentárias elas passam pelo legislativo portanto elas são uma representação dos interesses da sociedade pelo menos em tese então a sociedade tem que fazer essa escolha do que ela considera mais conveniente se perenizar e pré-definir os gastos ou se dar uma maior liberdade ao gestor para que faça isso mais adequadamente ao período em que se vive por meio do uso específico das leis de natureza orçamentária então acho que em síntese é isso professor agradecemos mais uma vez o conteúdo está aí agora está à disposição para o pessoal poder consultar com essas valiosas lições para nós e eu passo novamente a palavra professor para o senhor fazer as considerações finais do nosso evento de hoje aproveitando para destacar mais uma vez o aniversário da constituição que prevê esse nosso sistema constitucional orçamentário obrigado Donato agradeço a todos informo a Juliana que perguntou aqui que o livro pode ser baixado no site da editora Blucher ele é gratuito e aproveito inclusive não só esse como todos da série direito financeiro nos quais nós temos vários livros das teses que estão sendo veiculadas aqui nesse projeto a sua tese a tese do Donato que ainda não foi veiculada aqui no projeto mas vai chegar a sua vez todos eles podem ser baixados gratuitamente de modo que é uma colaboração que nós estamos dando para intensificação e aperfeiçoamento e incentivo ao estudo do direito financeiro e nesse sentido nós só temos a elogiar e agradecer esse projeto que você está muito bem conduzindo com a colaboração e o apoio do Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo que permite fazer com que as pessoas possam ter acesso fácil prático rápido e o tempo que quiserem desses conteúdos relevantes em matéria de direito financeiro nós vamos esperar que isso seja um projeto permanente e que nós possamos ao longo do tempo então veicular todos esses trabalhos que estão sendo produzidos com grande competência pelos alunos não só da Faculdade de Direito da USP como também de outras universidades e que estão colaborando para esse aperfeiçoamento acadêmico e também prático já que o direito financeiro tem uma enorme importância para o aperfeiçoamento da gestão pública então fica essa mensagem aqui de parabéns a todos os envolvidos e agradecimento por ter sido contemplado com a possibilidade de divulgar esse meu trabalho que eu espero ser útil para todos aqueles que têm interesse no assunto então obrigado agradeço mais uma vez ao professor José Mores Conte por compartilhar conosco seus conhecimentos e nos permitir entender questões tão relevantes referentes ao planejamento orçamentário da administração pública no Brasil além do trabalho conjunto na coordenação acadêmica deste projeto que chegou hoje a sua décima edição agradeço também ao presidente do tribunal conselheiro Rodrigo Chamon pelo apoio ao projeto e a equipe da escola de contas pelo impecável trabalho na coordenação operacional do evento eu reforço que este evento foi gravado e o seu vídeo está disponível tanto no canal da escola de contas públicas do tribunal de contas do estado Espírito Santo quanto no canal direito financeiro levado a sério onde o grupo de pesquisas orçamentos públicos planejamento de gestão e fiscalização da faculdade de direito da universidade de São Paulo publica diversos conteúdos referentes ao direito financeiro aos que nos acompanham até aqui eu agradeço o prestígio a esse evento e sugiro que sigam tais canais para serem alertados sobre novos vídeos e transmissões finalmente eu informo que a próxima edição do projeto teses de direito financeiro será realizada no mês de novembro com palestrante data e horário ainda a confirmar mas fique atento às mídias sociais do tribunal para não perder o evento para o qual desde já estão todos convidados assim declaro encerrado este evento até breve e aí e aí E aí